Aqui em cima ele fica menos salgado. São pequenos testes, mas que realmente fazem com que nós possamos sentir o resultado mesmo no momento. Posso fazer mais um teste contigo? Pode sim. Então tá. Parece que fica doce que ela. Exatamente. E a água, ela parece que fica mais suave, mais leve, exatamente. Se vocês fizerem isso num copo de vinho e provar esse vinho e depois o outro, ele fica muito mais suave. E pra aqueles que gostam de beber um pouquinho mais, é muito bom porque não dá ressaca. Isso é só uma dica, eu não falei nada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a energia eletromagnética. Como o doutor Carlos falou, a energia eletromagnética é algo que vem interferindo muito no nosso corpo hoje em dia. O nosso corpo não está preparado pra essa energia, principalmente pro 5G. E nós precisamos realmente estar muito, precisamos estar muito atentos e encontrar formas de bloquear o nosso corpo da energia eletromagnética. Hoje um dos grandes índices de autismo no mundo é por causa da energia eletromagnética. E não sobe, são milhares de doenças, vou colocá-lo a saber muito bem o que a energia eletromagnética está fazendo na saúde das pessoas. Então, queria que você fizesse esse movimento com os dedos. Pode ser com a outra mão? Pode. Você está sem celular? Você está sem telemóloga? Eu vou tentar abrir, não deixa. Tá? Força. Agora, com a outra mão, coloca esse celular no coração. Faça novamente. Deixa esses abertos. Você vê que você tem menos força? Consigo abrir. Percebeu? Percebeu. Você tem menos força muscular, porque a energia eletromagnética do celular afeta a nossa força muscular. No entanto, se você tiver com a chave coerência, pode fazer novamente. Eu não consigo abrir de jeito nenhum. Percebe que tem mais força. Por quê? Porque a chave coerência ajuda a bloquear o nosso corpo da energia eletromagnética. Tá? Pra não? Bien oustra. Vai? Por aí. Uma hora tração.